Agora um alerta aqui, ó. O Ministério da Saúde aponta um aumento no número de pessoas que fazem o uso de bebida alcoólica. Especialistas acreditam que até mesmo nos momentos de prazer e relaxamento, é preciso ter controle para evitar dependência e problemas futuros. Isso aí eu já sabia. Ah, o Cisque Bebe fica olhando pra mim com a cara fechada lá, ó. Este homem que não vai ser identificado está em um centro de recuperação e reintegração há um tempo. Ele explica que o problema com o alcoolismo começou ainda na infância. Com o passar dos anos, o vício fez perder o que tinha conquistado e passou a viver em situação de rua. Sim, eu comecei a ter problema com bebida alcoólica há uns 10 anos de idade. No correio do tempo eu vim fazendo uso da bebida, só que chegou aos 25 anos, a bebida alcoólica veio, me prodigia na minha vida. Conseguia trabalhar, mas não era igual antes. Aí depois foi chegando mais tempo que ela foi só afetando a minha vida. Chegou aos 35 anos, ela começou a afetar a bebida, a afetar a minha vida financeira, a minha saúde mental. Eu estou também, tudo em minha vida. Este médico pontua que a medicina nunca incentiva que as pessoas façam a ingestão de bebidas alcoólicas ou consumam outras substâncias, mesmo sendo lícitas. O profissional lista algumas consequências que isso pode trazer. Existem pessoas que vão ter uma boa tolerabilidade com a substância, mas algumas não vão. Isso vale para qualquer substância. Álcool, as múltiplas drogas que existem, maconha, o que for. Listas ou ilistas. Com o hábito da ingestão da substância, seja ela social ou não, em algum momento esse indivíduo pode ter algum tipo de situação ambiental ruim. Exemplo, uma perda de um emprego, um luto, um divórcio. E aí ele acaba se apegando ao álcool como uma fuga, até porque uma das fases do álcool é uma das reações, é a questão amnésica de você não lembrar. Então, eu quero esquecer alguma coisa, eu vou para o álcool e ele me causa essa, em algum ponto do consumo, essa sensação, eu meio que, é uma fuga. Então, levando esse indivíduo a um consumo cada vez maior da substância, para chegar nesse nível, ele pode acabar caindo em uma condição de dependência da substância e deixar de fazer suas funções laborais por esse momento. Um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que avançou de 18,4% para 20,8% o número da população que consome bebida alcoólica. O dado é referente ao período de 2021 a 2023. O médico esclarece que uma das fases do alcoolismo é a mudança de comportamento das pessoas. No começo da ingestão, quando você começa a beber alguma coisa, você entra num quadro de euforia, uma desinibição, uma questão de loquacidade, que é o excesso de fala. Eu fico mais desinibido, começo a ficar mais falante e tudo, ok. Com a sequência, quando eu não tenho o limite de parar ali e é difícil você exigir esse insight de uma pessoa que está em uma festa, em uma situação que tem X horas de um evento e tudo, que ele vai andando, ele vai ingerindo cada vez mais o álcool, ele acaba caindo numa situação que o álcool é depressor do sistema nervoso central. Tanto que o último grau do alcoolismo, vamos dizer assim, da gestão do álcool, é o coma alcoólico, que é a perda dos sentidos gerais. Nessa semana, Alisson Rafael Pereira, de 38 anos, morreu depois de ser atingido no pescoço por um pedaço de garrafa de vidro durante uma briga por causa de bebida. A vítima teria convidado uma pessoa para tomar cerveja e outro homem teria ficado insatisfeito com o convite, momento em que quebrou uma garrafa, pegou um caco e atingiu Alisson no pescoço. Em resumo, comportamento agressivo. E vai um aviso de quem se recupera do vício, que segundo ele, não vale a pena. O que eu deixo para todos que têm problema com bebidas alcoólicas é que evite, para de beber bebidas alcoólicas, que isso não traz melhoras para a vida da gente, é só destruição na vida mesmo. Eu mesmo perdi tudo na minha vida, tudo que eu tinha perdi por causa da bebida. Eu sou grato a Deus por ter perdido a minha vida, mas a bebida não serve para ninguém não, galera. Sai desse vício que isso aí não é caminho certo não. Vem comigo aqui. Sobre essa reportagem, é a tal da droga lícita, né? Que a pessoa, todo mundo tem acesso ao álcool, à bebida alcoólica, não é proibido. Eu já vi pais brincando em festa, assim, colocando cerveja na boca do filho. Filho pequenininho. E aí, levam numa brincadeira. Quem consegue se desvencilhar disso, ok, mas a reportagem mostrou aí quem não consegue desvencilhar desse vício. Não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira não. A pessoa perde é tudo. Aí perde a autoestima, né? Sobretudo, né? Perde a condição de permanecer uma pessoa íntegra diante dos seus compromissos, né? Mas a gente respeita, né? Cada qual faz o que quer fazer da própria vida, não é assim?